Bom dia, o sol já vem nessa semana, fala assim, Dinho. Mentira, bom dia nada. Oi, o câmera tá aqui, né? Meu nome é de novo. Bom dia. Hã? Mentira, bom dia nada. São seis horas da tarde. Não, gente, eu não acordei agora. Fiquem tranquilos. Hoje eu acordei mais cedo pra ir no banco. Vocês lembram que ontem eu liguei no banco? Então, e aí eu fui no banco. Você viu o sedentarismo da pessoa, né? Eu tô aqui, ó. Por causa de meio segundo de dancinha. Mas enfim. Fui no banco resolver uns B.O. que deu aí. Voltei, almocei. Aí eu editei o vídeo de ontem, postei. Só pra dizer pra vocês aqui que eu já fiz hoje o meu check do dia, que é meus vocalizes, estudar canto e violão. Diogui, o Diogui, o Dioguiou. Já tá feito. E hoje, como eu tinha falado pra vocês, eu tô parada aqui porque meu celular tá carregando por enquanto, tá? Eu tô fazendo esse vídeozinho aqui pra vocês porque é o seguinte. Eu falei ontem também que hoje era dia de fazer o quê? Melhorar essa carinha aqui. Ó, tá rolando uns pelos aqui, uns aqui. Bigode, se eu deixar eu vira o quê? Não sei, né? Mas eu vi um osso quase. Então tudo isso a gente vai resolver juntos, tá? Hora... Hora de cuidar dessa carinha. Primeira coisa, vamos lavar o rosto. Aquele sabonetinho show de rosto. Eu tenho a pele bem oleosa. Se vocês já repararam, mas vira e mexe, eu estou dando uma brilhada. Então eu lavo bastante o rosto. Penteia no cabelito. Põe lá, tia Rita. Agora eu pego o meu kit. Esse vídeo aqui, pra quem me acompanha faz tempo, eu já fiz um vídeo tirando a sobrancelha, fazendo o pulso. Mas eu pego a cera fria e pego um olhinho natural. Esse aqui é um óleo vegetal de maracujá, que é pra tirar a cera. Pinça. Tem uma coisa aqui que é maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosona, 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 maravilhosona. Que é este objeto. Vocês conseguem ver? Eu estou focando, meninas. Mas isso aqui é um aparelhinho. Uma pinça para cravos. Tem que usar com muito cuidado, saber usar. Pra você também não arregaçar a sua carita. Aí eu pego o meu kit. Faltou um negócio branco. Como é que chama o negócio branco? Algodão. Pronto. Taca lá. Vou sentar aqui pra fazer. Ó, antes de começar, vou chegar bem perto pra vocês verem. Vocês verem como tá com o shade pontinho aqui. O pulso não dá pra ver tanto pela câmera, mas... Tá brabo? Tá brabo. Tem, tem. Oi, tem. Não me larga o dia inteiro. Né, Tânia? Nossa. Vitane ficará conosco aqui. Agora aqui, eu já tirei tudo aqui embaixo. Agora eu vou tirar de cima. Como de cima é retinho, eu pego o pentinho, coisa pra baixo aqui, ó. Corto duas tirinhas bem fininhas da cera. Coloco aqui, coloco no outro. E aí é só não dar bala. Aí pronto. Em cima já tá resolvidíssimo. Muito melhor do que ficar indo pelinho por pelinho. E aí tem os pelinhos, porque é muito pequenininho, que é chato. Vai ficar perfeito igual. Aí limpa a cera com o olhinho. E voilà! Aí agora eu dou aquela penteadinha pra cima. Corto os pelinhos, estão compridos demais. E é isso. Olha a perfeição. Hora do buço! Essa parte que eu tô com certeza é a mais sofrida. Senhora May, vocês... Vê? Ai! Minha noxa. Aqui. Ok, tudo sob controle. Passa o olhinho. E é isso. Pronto, agora eu lavo o rosto de novo. Pra tirar todo aquele olhinho. E depois passa hidratante no rosto. Nessas partes, principalmente a gente coloca com a serinha. Pra ele descansar. Geralmente é sempre quinta-feira que eu passo isso. Pego um tempinho pra cuidar. Tirar os cravinhos. Com cuidado sempre. Não pode ficar espremendo espia inflamada, gente. Pelo amor de Deus. Aí passa aquela hidratação. O certo é passar hidratação... Hidratante todo dia, né? Inclusive, pasmem. Se eu passasse hidratante todo dia, a minha pele seria menos oleosa. Porque isso foi a Dermato que me ensinou. Que é o seguinte. A nossa pele bota o óleo pra fora. Por quê? É justamente porque ela está se sentindo seca e ela precisa se hidratar. Então ela libera o óleo. Se a gente hidrata a pele, ela não tem necessidade de expelir esse olhinho. Então melhoraria a questão da oleosidade. Porém, ao mesmo tempo, eu vou ficar oleosa de qualquer jeito. Ou é da minha cara mesmo, natural. Ou é do creme hidratante. Então... Brincadeira, gente. Creme hidratante seria muito melhor. Vai dizer que às vezes eu não tenho um saco. Infelizmente, por enquanto, é isso. E pronto. Olha ela. Olha ela. Olha, olha, olha ela. Amanhã cestou. Dona Cake chega aqui. Eu, sinceramente, estou muito feliz de gravar esses videozinhos. Eu estou gostando. Não sei vocês, tá? Então se inscrevam no canal se vocês estiverem gostando. Comenta aqui embaixo. E é isso, né? Tá bom? Então tá bom. Um beijo! E até o próximo diário.